Queridos amigos e irmãos, já estamos na Semana Santa, a semana mais importante do ano, que nos lembra e chama a reviver os últimos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Nestes dias, somos chamados a nos encontrar pessoalmente com o amor de Jesus, que nos salva, a reviver, renovar, fortalecer este encontro com Ele. Meditando a paixão do Senhor, conseguiremos entender melhor a grandeza, a beleza, a profundidade do Seu amor por nós, pecadores, frágeis e inconstantes. Contemplando o Crucificado, nos sentimos impulsionados a superar nosso comodismo, nossa mediocridade e a corresponder com maior generosidade e fidelidade ao Seu amor. A nos lançar com decisão naquele urgente trabalho de evangelização. De fato, a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais. Com efeito, o amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida, que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar a Jesus, precisamos de nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Precisamos implorá-Lo cada dia, pedir a Sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Colocados diante dEle com o coração aberto, deixando que Ele nos olhe, reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael no dia em que Jesus se fez presente. e Ele disse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazê-lo simplesmente por estar à frente dos seus olhos. Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envia para comunicar a sua nova vida. Sucede então que, em última análise, o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos. A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-Lo com amor. É deter-se nas suas páginas e lê-Lo com o coração. Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, volta a cativar-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente recuperar um espírito contemplativo que nos permita redescobrir cada dia que somos depositários de um bem que humaniza, que ajuda a levar uma vida nova. Não há nada de melhor para transmitir ao outro. Toda a vida de Jesus, a sua forma de tratar os pobres, os seus gestos, a sua coerência, a sua generosidade simples e cotidiana, e, finalmente, a sua total dedicação, tudo é precioso e fala à nossa vida pessoal. Todas as vezes que alguém volta a descobri-Lo, convence-se de que é isso mesmo o que os outros precisam, embora não o saibam. Aquele que venerais sem o conhecer é esse que eu vos anuncio de São Paulo, em Atenas. Às vezes, perdemos o entusiasmo pela missão porque esquecemos que o Evangelho dá resposta às necessidades mais profundas das pessoas. Porque todos fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe, a amizade com Jesus e o amor fraterno. quando se consegue exprimir de forma adequada e bela o conteúdo essencial do Evangelho, de certeza que essa mensagem fala aos anseios mais profundos do coração. O missionário está convencido de que existe já nas pessoas, nos povos, pela ação do Espírito, existe uma ânsia, mesmo se inconsciente, uma ânsia de conhecer a verdade acerca de Deus, do homem, do caminho que conduz à libertação do pecado e da morte. O entusiasmo posto no anúncio de Cristo deriva da convicção de responder a esta ânsia. O entusiasmo na evangelização funda-se nesta convicção. Temos à disposição um tesouro de vida e de amor que não pode enganar. A mensagem que não pode manipular nem desilogir. É uma resposta que desce ao mais fundo do ser humano e pode sustentá-lo e elevá-lo. É a verdade que não passa de moda, porque é capaz de penetrar onde nada mais pode chegar. A nossa tristeza infinita só se cura com um amor infinito. Esta convicção, porém, é sustentada com a experiência pessoal, constantemente renovada, experiência de saborear a sua amizade e a sua mensagem. Não se pode perseverar numa evangelização cheia de ardor se não se está convencido por experiência própria que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer. não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele ou não o poder fazer. Não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu evangelho em vez de fazê-lo unicamente com a própria razão. Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena e com ele é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. E é por isso que nós evangelizamos. por isso o verdadeiro missionário que não deixa jamais de ser discípulo sabe que Jesus caminha com ele fala com ele respira com ele trabalha com ele sente Jesus vivo com ele no meio de toda esta tarefa missionária. Se uma pessoa não o descobre presente no coração mesmo da entrega missionária depressa perde o entusiasmo deixa de estar seguro do que transmite falta-lhe força e paixão. E uma pessoa que não está convencida entusiasmada segura enamorada não convence ninguém. Unidos a Jesus de modo especial nestes dias da semana santa procuramos o que ele procura amamos o que ele ama em última instância o que nós procuramos é a glória do Pai vivemos e agimos para que seja prestado louvor e glória da sua graça. Se queremos entregarmos a sério e com perseverança esta motivação deve superar toda e qualquer outra glória. O movente definitivo o mais profundo o maior a razão e o sentido último de tudo o resto é este a glória do Pai que Jesus procurou durante toda a sua existência. Ele é o Filho eternamente feliz com todo o seu ser no seio do Pai. se somos missionários antes de tudo é porque Jesus nos disse a glória do meu Pai consiste em que deis muito fruto independente de que nos convenha interesse aproveite ou não para além dos estreitos limites dos nossos desejos da nossa compreensão e das nossas motivações evangelizamos para a maior glória do Pai que nos ama que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém e do Espírito Santo